Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Há uma certa dificuldade em encontrar também para o menino, para o rapaz, porque existe muita oferta dos vestidos e das fitas, mas é sempre a mãe e a filha. Há muitos clientes que só têm rapazes, por isso também temos de ter oferta para os meninos. Temos os quispos, temos os casacos, os gorros agora nesta altura e algum calçado também. É uma questão de pesquisarem, de verem na página. Depois os vestidos são quase intemporais, podem utilizar com um casaquinho e utilizam aquele vestido no inverno também, com um colá e fica fantástico. Mas desde os vestidos, as t-shirts, os bodys, há conjuntos que existem para o pai, para a mãe e para o bebê também, porque o bebê veste o body e os pais a camisola. Há alguns que são de camisola para o pai, vestido para a mãe e o body para o bebê e a camisola para o irmão mais velho. É muito giro. É, a família toda. E agora nesta altura vamos lançar, durante esta semana e a próxima, a coleção do Natal. Sim, vai ter os pijamas. Tudo o que é reenas, o Pai Natal, os pijamas ao xadrez, assim mesmo aquele tradicional, o típico natalista. O calor tinha de ser t-shirt, mas não estou a ver o meu marido usar uma rena. Bem, eu e o meu filho. Olha que adorável. Depois as fotos estão podendo expor. Aonde? Para nós. Estou a ver, mas é muito giro. Não, é muito giro. Eu tenho a imaginar. Não, mas é boa ideia ele levar para o pai também, porque depois veste a mãe e o filho e o pai vai ficar. Então, mas eu fiquei fora. O meu marido não se importa. Não, 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 não. Está bem. Só para a foto. Eu só para a foto. Nem isso. Só para a foto, depois volta a tirar. Nem a foto ou linha. Para já tinha de ser uma t-shirt, porque o meu marido usa t-shirt o ano inteiro. E depois, uma t-shirt com uma rena. Passou para um dia. É o Natal, é só uma vez por ano. É a consoada, não é? A noite é a consoada. É giro. É muito giro. E tem aquela linha mais nestas coisas? As mães e as filhas? Como é? As mães e as filhas, mais. Sim. Os pais não linham assim tanto? Os pais nem tanto, não. Não, por falar de tal que na Cláudia estava a dizer, sim. Ah, não, o meu marido não. No entanto, há clientes também que dizem, ah, mas se não há para o pai, então vamos tentar procurar outra solução, porque quando gostam querem mesmo que o pai também... Um chapéu. Um chapéu. O gorro dá perfeitamente. Porta-chaves. Quem sabe? O gorro. Sei lá. Porta-chaves. Estou a inventar. Estou a inventar. Ainda não fomos pressa a área. Estou a inventar. Estou a dar ideias. Estou a dar ideias para o futuro. Não lhe. É a hora. É a hora. Eu começo a dar a falta. Pois sim. Isso é muito engraçado. É muito giro. Então quais são os projetos agora para o Natal? As reinas? Então as reinas, os pijamas de xadrez, porque dá aquele ar mesmo tradicional, não é? Do quentinho da lareira acesa e o pijama de xadrez também, é muito giro. Os vestidos de Natal, com os temas natalícios, com as reinas, com as árvores de Natal, pronto, tudo aquilo... O tradicional natalício. Gostas de Natal? Adoro Natal. Adoro. Adoro. Ainda bem. Acho que notas, notas, Natal é a minha época favorita do ano, o Natal para mim começa em Novembro. Ah, eu vou começar antes. Começa em Novembro, sim. Mas já poderia ter começado. Eu também. Outubro. Outubro. Desde Junho. Andares já com os pijamas de xadrez? Não, mas ainda está muito quente. Não está muito quente. Está muito quente. Mas pronto, se quiseres, podes andar. Olha, muito chique demais. E quais é que são as partes, a melhor parte de ter este negócio? É a qualidade de vida em família que tenho. Que é completamente diferente quando nós temos um emprego em que trabalhamos para outra pessoa, e eu também já estive nessa situação, em que temos que seguir um horário e temos as férias quando decidem que acham que nós devemos tirar as férias e nós seguimos aquilo e somos quase um robô que acorda sempre à mesma hora, vai fazer aquilo. Trabalhar para nós é completamente diferente, não é? É fazermos aquilo que nós queremos, quando queremos, embora seja muito mais desafiante e muito mais exigente do que trabalhar. É uma grande responsabilidade. Exatamente, porque nós estamos sempre responsáveis por aquilo que fazemos, não é? Independentemente de se trabalhamos para outra pessoa ou em família ou para nós mesmos. Somos sempre responsáveis e é assim que deve ser, não é? Mas trabalho muito mais também, só que depois tenho outra qualidade de vida, não é? Por exemplo, se a Carolina estiver doente, eu posso perfeitamente dizer, ok, eu hoje não vou abrir o showroom, fico com a Carolina em casa. Há uma liberdade, uma liberdade diferente. E como é que lhe dá com os clientes? É bom, é ótimo. Tanto online, porque as pessoas também, agora, as pessoas encomendam também muito online, muito através da página, essencialmente através da página. Nós estamos um bocadinho no Instagram, mas ainda nem tanto ou com tanta força como gostaríamos de ter. Por isso é mais pelo Facebook. Mas as pessoas gostam de conversar, não é só como um site, não é? Que nós selecionamos este artigo e aquele, ok, vai para o sexto, paguei. Não, as pessoas gostam de conversar. E eu também gosto imenso de conversar com as pessoas. E é bom, é bom. Eu sempre tive este contacto com os clientes, como vos disse, não é? No início, desde pequenina, que atende pessoas e que tem esta fase do atendimento ao cliente. E acho que é ótimo. E há clientes complicados, Arão? Há, há tudo, há tudo, como na vida, há tudo. Há aquelas pessoas que mandam uma foto e dizem, eu quero isto, tamanho X e Y. Ok, quanto é? Pague. Há outras pessoas que gostam mesmo do Amazon de E, e eu quero ir ver primeiro, e quero tocar, ok, então vamos combinar, venha cá, venha nos visitar, venha ver como é, e depois estão, estão no show rumo, afinal acabam por gostar de mais peças e não levam afinal só aquela, porque entraram em contacto, acabam por encomendar mais. Mas é muito bom. E conhecer as diferentes pessoas, e acho que depois também é assim, acho que não, de certeza, é assim que nós vamos construindo um negócio maior, não é? E mais apropriado àquilo que os nossos clientes querem, é falando com eles, não é? E como é que funciona as encomendas? Para encomendar as pessoas, entram em contacto connosco através da página, por mensagem privada, e a partir daí é uma conversa, é quase como a que nós estamos a ter aqui, é uma conversa. Vamos conversando, as pessoas colam aquilo que querem, nós sugerimos os tamanhos, vamos sugerindo outros modelos, se não existir o que querem nos tamanhos correspondentes, porque aqui não é só o tamanho da mãe, não é? Tem que haver o da mãe e o da filha. E pronto, e depois a partir daí recebem a encomenda em casa. Muito bem, e nós temos ali algumas peças, não é? Ok, e nós vamos passar para aquele lado e vamos ver as peças que temos ali que a Alexandra trouxe. Sim, até já. Até já. Cucu! Cucu, cucu! Vem para a igreja, mais querida. Já já estamos então para mostrar. Estou a ver reina. Estou a ver reina, sim. Eu trouxe as reinas, temos aqui o conjunto de Natal que trouxe. Querem ver? Olha. É assim, fantástico. Olha, Cláudia. Igual. Depois podem aplicar com o cinto, com o colão, ou só usar o conforto de casa com pantufas. Olha, eu não ia ver assim que acordar. Veste um conjunto igual, vamos fazer as rabanadas. Vamos parar. E o xadrez. Temos aqui, por exemplo, esta solução que é giríssima para a mãe e o filho, que dá, tanto dá para menina como para menino. Ai, que giro. Sim, com o Mickey. Também é muito engraçado. Como vos falei há pouco, por exemplo, temos esta solução menos casual, por exemplo, assim, que colocamos, assim, e faz um coração. Oh, olha. É igual. Faz um coraçãozinho. Ai, que a manga. Eu não estava a ver. Sim. Faz com a manga, com o coração. Olha o que o fofo. E quais é que são os tamanhos que existem? É assim, a grande maioria deles existe do S aos 3XL e do 1 a 10 anos. Ok. Existem outros que não há tanta variedade, mas há sempre uma solução para toda a gente. Temos aqui mais também. Sim. Temos as panelas. Temos as panelas. Temos as panelas. Temos as panelas. Olha, já vamos criar uma parte. Aí caiu o cinto da criança. Ah, é o cinto da criança, filha. Da cinto da criança. Segurança primeiro, pá. Não está. Segura o quê? Segurança primeiro, sim, então. Ah, não é muito giro. É. A Rú de Rio, estás a ver, tem uma cara. O Adon, não? Aham. É muito fofinho. Este é o tal. O medral forte. É. É quentinho, não é? É, porque tem forro também, não é assim? Ah, pois é. Está para usar como vestido, é muito giro. É muito fofinho. Por aqui. Vamos acrescentar. Ah, ao contrário. Este é o moletom que apareceu ali nas fotografias que eu vos estava a dizer que é de... Da Minnie? Ah, não, da Minnie era da Daisy. Da Daisy, sim. Está lá perto, é amiga da Minnie. Que era quentinho por dentro. É muito quentinho, é? É para esta estação agora, sim. É super grosso, ó. É. É muito quentinho. Ah, muito fofinho. Estes depois há, por exemplo, este há em cor-de-rosa também, cor-de-rosa também, muito bonito. Ah, eu não posso trazer mais, porque senão tinha que trazer o showroom todo para verem, sim. Ah, está aqui. Temos aqui mais também. Esse do Mickey também é muito giro. Uh, sempre um conjunto. Sempre. Tem que ser sempre. Sempre. Ah, muito giro. São iguais. Ah, mas lá em casa... É esse. Sim, visitem a página. É a loja. Ah, este é muito fofinho. Este também é muito giro. Ah, olha. Ai, que fofura. Ai, sobretudo não tens uma menina. Toda não tens uma menina. Ok. Ok. Está bem? E são alguns dos exemplos que têm as coisas de tempo para lá? Sim, sim. Alguns dos exemplos. Este foi um dos bestsellers no verão passado. Foi um dos bestsellers. Foi este sabor. Afinal, nós vamos fazer um dos bestsellers. Tem uns bolsinhos. Ah, dá umas de... Não. Sim. Muito fofinho. Pronto, este fica mais leisinho. Muito mimoso. E agora com a altura do frio a chegar, as sweats e isso tudo é o que se usa mais. Sim. E sim, podem ir a combinar... Ok. E sim, podem ir a combinar a mãe, a filha, a família toda e mais alguma coisa. E para além das peças que têm aqui, tem muitas outras? Sim, temos no showroom. E como é que podem ter acesso a essas peças? Podem visitar-nos no showroom em Arruda dos Vinhos, que é lá o primeiro showroom. Ou então, a partir do próximo mês, vamos abrir um franchising em Penafiel. E na zona histórica de Penafiel, podem visitar lá também. Está lá a Filipa e ela fala convosco e atentos. Mas também há de ter lá muitas novidades e muitos modelos diferentes. E como é que é isto tudo, ser uma mulher de negócio empreendedora com o seu negócio? É bom, é fantástico. É bom sentir-nos realizadas, sentir que estamos aqui para um propósito, não é? Que não andamos só, ok, o que é isto? O que é que eu ando aqui a fazer? Acordo de manhã, vou almoçar. Não, acho que nós devemos ser maestros da nossa vida, não é? Devemos comandar a nossa vida. E como responsáveis que somos, se correr mal, não faz mal. Vantamo-nos, há de que construir outra vez. A responsabilidade foi minha, sou eu que vou chorar. Correu bem, fantástico. Vamos celebrar. Alguma vez passou pela cabeça em desistir? Da Tréces, não. Isto tem um ano. Isto tem um ano. Acontece muita coisa. Acontece, é verdade, é verdade, acontece. Mas desistir disto, não. Não. Eu não sou a pessoa de desistir. Ainda bem. Sou a pessoa de, ok, não correu bem, o que é que eu posso fazer para começar a correr melhor? Exato, fazer uma solução. Agora, desistir, não. E alguma vez pensou em querer ter um showroom e ter alguma coisa deste género? Sim. Eu sempre quis. Aliás, eu já desde que trabalhava com os meus pais, nós trabalhávamos na feira, mas a feira é muito duro. Muito duro mesmo. Porque apanhávamos calor, apanhávamos frio, montávamos, desmontávamos, aquilo é muito duro. Claro que ter um showroom em que abrimos uma porta e temos aquela loja fantástica como eu tenho sempre ali organizadinha é maravilhoso. Por isso, eu só tenho a agradecer tudo o que a vida me deu, que também lutei bastante, mas só tenho a agradecer. Quais são os planos para o futuro? Planos, continuar com atresses, claro. Continuar a ver o que é que os clientes mais procuram, o que querem para ir de encontro àquilo que procuram e ser feliz. Ter mais um filho ou dois, talvez. Para ter mais flores. Para demorar, assim, para as roupinhas. Sim, eu sempre quis ser mãe. Eu acho que é giríssimo termos uma casa cheia, cheia de crianças a correrem e a brincarem e a serem felizes. Todos vestidos de igual, com o pijama de Natal. Por isso, sim, mais um filho ou dois também é importante. A vida familiar é muito importante.